Getão, eu falei pra vocês que tinha um getão com kit, né? Pra você que tá pensando em fazer trilha aí, olha só o brinquedinho aí pessoal, já tá preparado hein? Pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Olha só hein, olha só que coisa linda essa Toyota Hilux Tem outra lá atrás, tem mais duas lá fora que eu vou mostrar pra vocês Tem esse Toyota Corolla aqui, Fiat Strada pessoal Fiat Strada tem umas quatro Fiat Strada, vou mostrar pra vocês Aquela BMW ali, olha que coisa linda aquela BMW 320i também Tem um getão TSI aí, muito carro legal pra vocês aqui no leilão da Milan Leilões Pessoal, aqui são veículos retomados de financiamento e também veículos de frota Com essa daqui, né? Essa Toyota Hilux, vários palhos, Fiat Strada que são da CCR Essa Toyota Hilux mesmo pessoal, tá com lance inicial Eu já publiquei no meu blog, leilãodescomplicado.com Quem acompanha meu blog já tá sabendo desse leilão Já publiquei vários carros com lance inicial, algumas fotos ali, várias informações bem legais Hilux 2010, 2010 pessoal 3.551 o lance atual Isso mesmo, você escutou? 3.000 reais pessoal, beleza? Não vai ser vendida por esse preço Com certeza vai subir de preço aí, mas ainda tá por 3.500 Essa Toyota Hilux cabine simples, hein? Pra você aí que é fazendeiro, vai usar mesmo pra fazenda Tá aí essa Toyota Hilux, hein? Tô com a chavezinha dela aqui Vamos ver se eu consigo abrir aqui Ai, tá até ruim de abrir aqui, ó Espera aí, ó Dá uma pausa aí Pronto, pronto, abri, abri Outra chave aqui Olha lá, Otávio, mostra por dentro Essa Toyota Hilux aí Deixa eu passar aqui É 2010, 2010 Ela, pessoal, cor amarela Como vocês sabem, é da CCR, né? Companhia aí que administra as rodovias Aqui no estado de São Paulo E vários estados também Mas olha só, tá boa de pneu Muito boa de pneu Essa Toyota Hilux aqui Então, Otávio, quer uma Toyota Hilux? Tem essa Tem a de trás ali Tem mais duas lá fora também Que eu vou mostrar pra vocês, beleza? E estão perguntando Onde é que eu tô? Eu tô aqui na Raposo Tavares Quilômetro 20 Aqui na Milan Leilões Esse leilão acontece toda quarta-feira aqui Visitação segunda e terça-feira Beleza, pessoal? Sempre tô mostrando Quem acompanha meu canal aí O meu blog Leilão Descomplicado Também sempre tô mostrando Tem todas as informações Olha só Toyota Corolla, hein? Olha só esse Toyota Corolla Chey XEI 1.8 2009-2010 7.500, pessoal Isso mesmo 7.500 O lance atual dele Só lembrando Hoje é visitação Hoje segunda e terça-feira Os lotes já estão no site do Leilão Desde a... Da sexta-feira ali Então, pessoal Quem é cadastrado Já vai dando lance Hoje também já veio gente aqui Pela manhã Já olhou o carro Viu que tá legal Tá dando lance, hein? 191 mil quilômetros rodados Esse Toyota Corolla Vovô Corolla aí Vai sair bem barato, pessoal Vai sair bem barato Tá rodado Então, quem vim Ver o carro Vê que, assim É Corolla, né, pessoal? Né? É o carro assim Se o cara fez manutenção básica dele Trocou óleo Correia dentada Essas coisas assim O carro tá legal Né? Mas dá pra ver Que o carro tem Tem bastante detalhe na lata Né? Cronometragem alto Interior também Quem olhar por foto Não vai ver esses detalhes Agora, quem olhar, né? Vim aqui pessoalmente Vai perceber esses detalhes E tem muita coisa aí Aqui negócio, né? Vai sair barato Provavelmente, né? Ou particular Ou um lojista aí Falcatru Comprar, né? Vai dar aquela maquiada E vai vender aí Por valor de mercado Esse Corolla, hein, pessoal? Tem muita coisa Muita coisa legal pra você, ó Fiatzinho Estrada Deixa eu ver se tá com a chave aqui Essa Fiat Estrada É o lote número 7 Olha aí Vocês pedem muito aí Fiat Estrada, pessoal Então tá aí Fiat Estrada pra vocês Aqui no leilão Ela é 2014 2014 Essa Fiat Estrada Ela está com 132 mil quilômetros rodados Mostra aí Mostra o interior dela ali Eu já publiquei também No meu blog LeilaoDescomplicado.com Essa Fiat Estrada Ela, pessoal Tá por 6 Ainda, né? Tava por 6,500 6,500 Quando eu fiz ali O artigo pra vocês Informando Provavelmente vai subir Né, pessoal? Vai subir Fiat Estrada É um carro muito desejado O pessoal gosta muito aí No leilão Ainda mais essa daqui Cabine Adventure Cabine estendida Com certeza Com certeza não vai sair Por esse preço tão barato Mas, né? Vai sair com um precinho legal Olha aí Fiat Estrada Você que precisa de um carro Pra trabalhar, meu amigo Tem E tem também Essa nave Olha, pessoal Olha essa nave Olha só, Otávio Mostra aqui Com chave reserva Com chave reserva Essa BMW Você que é Playboy Ficha Não é Playboy Não Ficha não Essa aqui é a carro De Playboy É de Playboy É de Playboy Essa BMW Ela está sem bateria Mas vamos dar um jeito De abrir ela aqui Olha, ela é 2013 2013 Essa BMW Ela está com 100 mil Km rodados Eu já publiquei No meu blog IlãoDescomplicado.com Ela está por 30 mil 30 mil e 300 O lance atual Dessa BMW 320 Deixa eu pegar A chavezinha dela aqui Pra gente Abrir esse carro Só um pouquinho Olha aqui Consegui aqui Mostra o interior Dessa nave O interior da BMW Né, pessoal Dispensa comentários Aí, né Pensa num carro Bonito aí Esse carro Então, olha aí Você que é Playboy Está com grana Quer um carrão Né Está aí Está aí Com certeza, pessoal Esses carros de luxo Né Eu sempre falo pra vocês Quem acompanha meu canal Aí sabe Esses carros de luxo Sai bem abaixo Bem abaixo Do valor de mercado Diferente aí De carrinho popular Semi novo Aí que o pessoal Principalmente Por outro jeito de aplicativo Está buscando muito hoje Esses carros de luxo Sai bem abaixo Do valor de mercado Tem esse Honda City Também Ó Você quer um carro aí Um pouco mais comportado Que tal Esse Honda City Aqui, hein Pessoal Olha só, hein Eu particularmente Acho mais bonito Esse carro aqui Do que Do que o Honda Civic Né O Honda Civic Ali Saiu Depois entrou um novo Aí que não vendeu nada Né A Honda subiu muito o preço Abusou Pisou na mão Mas olha só, hein 2013 2013 Esse Honda Civic Aqui 147 Esse Honda Civic 147 mil quilômetros rodados E tem também Essa Hyundai Essa X35 Vocês pedem muito aí também Para ver esse tanque de guerra aí Tá aí, hein Abre aí Vê se consegue abrir aí É o X35 Hã? Olha o tamanho Parece um celular, pessoal Tá aí Esse aí no bolso Vai competir com o seu celular O volume dela, hein Pessoal vai pensar aí Que o cara é É bem dotado Ai não, né Olha aí Ela tá 2010, 2011 125 mil quilômetros rodados Essa Hyundai X35 Ela tá com o lance, pessoal Lance atual dela 30 mil reais, hein 30 mil reais Olha o tetão solar dela, hein Olha o tetão solar dela, hein Que coisa linda, hein Olha aí, pessoal Então Muita coisa legal Muita coisa legal para vocês Então vamos dar uma volta A gente viu alguns carros aí E tem muita coisa, pessoal Que é carrinho Para trabalhar em aplicativo Que tal esse Prisma aqui, hein Esse Prisma 2018 2019 68 mil quilômetros rodados Tem outra Outra Hilux aqui também Mostra aqui, hein Mostra aqui essa outra Hilux Aqui, hein Pessoal Ó Ó, tá 2013, 2014 Essa aqui é a mais nova, hein Pessoal 152 mil quilômetros rodados Essa Toyota Hilux aqui Essa daqui, pessoal Vai ter que dar uma gerada A pintura dela, hein Porque tá Ó, Fiat dobrou Vocês gostam muito Pedem muito aí, ó Fiatzinho dobrou Essa daqui Opa Ó, 2016, 2017 Pessoal 242 mil quilômetros Então é bom, pessoal Bom vir no leilão Bom nesse leilão Que eles, né Colocam Quando eles Têm acesso à quilometragem No painel ali, né Do veículo Eles colocam Pra vocês a quilometragem Então você sabe Se o carro foi Tá rodado ou não Por aí vai, ó Mais uma Fiat Strada aqui Ó, cabine dupla Essa Fiat Strada aqui Ó, pessoal 2017, 2017 Essa Fiat Strada Tá bem legal, né Fiatzinho Cabine dupla Consegue carregar A piãozada aí Ainda consegue carregar A carga, hein Olha só, pessoal Ó, mais uma Fiat Honda Fit Ó, Honda Fit Esse aqui é dinheiro na mão, hein Dinheiro na mão Aqui em São Paulo Qualquer lugar aí Que você vai É dinheiro na mão Esse Honda Fit Tá até Terrujado aí Não sei porquê Mas A boa Azeitona ali no carro Ó, 2014 2015 200 mil quilômetros Rodado Esse Honda Fit Aqui, hein Pessoal Tem uns carrinhos aí Né Bom, é esse Que vinha aqui ver Se tá rodado ou não E por aí vai Ó, ó Palio, pessoal Você gosta de Fiat Palio Antigo? Tem um monte aqui, hein Que era leilão da frota, né Da frota da CCR Aqui, então Tem esse daqui, ó 2013 2014 Esse Fiat Palio Tem outro Fiat Palio Aqui Tem esse Fiat Palio Branco aqui Também, ó Do celular Dei, Otávio Ó, muito bom Esse carro Ó, pessoal Ford Ka Tem dois Ford Ka Aqui, ó Olha só Um do lado do outro Aqui, ó Carrinho bom Pra você que é Autorista de aplicativo Carro muito bom Esse Ford Ka, hein Ele é 2017 2017 Esse Ford Ka Tem que parar de financiamento Então, muita coisa Pessoal Muita coisa legal Vamos dar uma volta Até pra trás Vou mostrar alguns carros pra vocês Pessoal Tem muita coisa legal E lá fora Ainda tem Jetta TSI Com teto solar Tem também Ahn Ô, mais duas Hilux Muito carro legal Pra vocês Ó, o pessoal Já tá colocando os carros Aqui Tá, né Fazendo os testes finais Aí, tal E tá aí, pessoal Minhas avisação Já tá acontecendo, hein Você já pode vir Visitar, né Toda segunda E terça-feira Aqui na Raposo Tavares Quilômetro 20, hein Ó, Peugeotzinho Tem também Você que gosta aí Que é esse Ó, Renault Kwid Ó Carrinho mais econômico aí Né Mais barato do Brasil Ó, tá sem a plaquinha ali Mas tem Renault Kwid Também pra você, né Tem um carrinho aí Pra trabalhar Ou pra rodar no dia a dia Aí Tem também Tem também Kwidzinho Ó Gol Uno Fiesta Que é um carrinho popular Que é um carro popular Barato Aí, pra rodar no dia a dia Ah, eu tenho um carrão Eu quero um carrinho popular Pra dar pro meu filho Pra Pra minha esposa Eu quero mesmo trabalhar Sou representante comercial Rodo muito aí Preciso trabalhar Cara, tem Vem aqui buscar seu carrinho aí O dia a dia Deixa o carrão, né Pra dar um rolê Final de semana Com a família aí E no dia a dia Pega o carrinho popular Pra economizar combustível, né Gasolina aí Não tá barato, né Pessoal Não tá barato, ó Mais um também Esse daqui Esse daqui tá bom, hein Pessoal Esse aqui é um Virtus 2017 2019 2020 Esse Virtus Aqui, pessoal Carrinho semi novo aí Pra vocês, hein Mais um Fiat Palio Aqui Esse Fiat Palio Ó Vermelho Esse aqui é Palio Amarelo mesmo, pessoal Então assim, esses carros Como tão corzinha amarela Vai sair precinho Bem abaixo aí Do preço de mercado Ó Mais um Ford De carro aqui Deixa eu ver Que é o comitente vendedor Desse carro aqui Ó Recuperar de financiamento Também Provavelmente Devia ser de alguma empresa Que faliu, né Daí eu tava como Garantia no banco E o banco Passou pra frente Esse Ford Então tá aí, pessoal Muito carro Ó Vamos lá ver Aquele que a gente viu ali Ó Olha só Esse carro aqui Ó Que é um carrinho econômico Tá pensando em economizar gasolina Tem dois, ó Tem esse Ford De cá Que é um carrinho Ainda Pessoal Esse modelo aqui Apesar de ter saído de linha Um bom tempo Ainda tem Ainda faz um sucesso Faz um sucesso aí No mercado Esse carro Tem um mercado Muito bom ainda Esse Ford De cá Duas portas E olha só O que que Olha só Esse Esse é Qual que é a marca Sherry, né Caoa Sherry, né Sherry Que que, hein Pessoal Esse carrinho aqui Pra você Que não é muito grande E pequeno Né O carro Você vai economizar gasolina Olha só, cara Olha só As rodinhas dele Olha os pneus dele Aro Aro 13 Pessoal Parece que Esse pneuzinho Aquelas motinhas De criança Né Caso motinha De criança Tem vaga de moto É Bem Vaga de moto Mas tá aí Carrinho Pro dia a dia Pessoal Dispensa comentários Vai economizar gasolina Bastante Tem mais Estrada Tem Fiat Palio Ali Muita coisa legal Classique Aqui Classique Aqui Então Muito carro Legal Pra vocês Beleza Agora vamos lá Fora Lá fora Tem alguns carros Que estão terminando De preparar Pra colocar aqui dentro Vamos lá Dar uma olhada Jetão Eu falei pra vocês Que tinha um jetão Com kit Aquele kit Volkswagen Jetta TSI Pessoal Interior Caramelo Já tá Também Com teto Já tem LED Também Farol LED Então Kit Premium Se não me engano Do jetão Então tá Então tá Então tá aí Pessoal Não esquece Deixa seu like Compartilha o vídeo Só que no leilão Descomplicado Você vê essas oportunidades Aqui Então é isso aí Ajuda a gente Que a gente vem aqui Mais vezes Mostrar pra vocês Olha esses veículos Vamos ali Tem as caminhonetes Olha aí Pessoal Vale pra vocês Tem mais caminhonete Mais uma Hilux Cabine simples Também pra você Pra você Que tem fazenda Precisa carregar Carga mesmo Utilizar ali Os mil quilos De carga Aquela suporta Tem também Essa Toyota Hilux Pra você Mais uma Da CCR Tem essa aqui Olha só Pra você Que tá pensando Em fazer trilha Olha só O brinquedinho Já tá preparado Já tá preparado Com o Snokio Ex-Rodão BF Gudi Cara Que linda Essa daqui É uma Pagero Full 3.0 V6 Pessoal 2011 2011 Essa daqui 87 87 mil Km rodada Essa é isso aí mesmo Essa é 87 mil Km mesmo Porque Pra aguentar Uma V6 Dessa daqui Até onde eu ouvi falar Faz 3 4 Km Na cidade Um carro desse Pra manter Um carro desse Daí Não é qualquer um Não Mas é um carro Tá precisando Fazer um trilha Eu comprei Uma dessa Recém Também é 2011 Só que é diesel Cara Que carro Sobe parede É um carro Que sobe parede Mesmo Olha só Em para-choque Já Em ferro E tal Tá toda Toda preparada É só pegar aqui E já meter no barro Que ela vai Com a boa Mais uma também Olha só Essa Toyota Hilux Aqui também Lote número 30 32 Ela é na Toyota Hilux 2013 2014 Pessoal Nessa Toyota Hilux Então tá Então tá aí Você que Tá pensando Em comprar Uma Hilux Meu amigo Tá aqui Várias Toyota Hilux Que com certeza Vai sair com precinha Bem abaixo Do valor De mercado Beleza pessoal Então Fiz um vídeo Rapidinho É só mostrar pra vocês As oportunidades Do leilão Da próxima Quarta-feira Dia 16 De agosto Aqui em São Paulo Beleza Na Raposo Tavares Kilômetro 20 Aqui no Pátio Na Bilã Beleza Um abraço Até a próxima